Eu acabei de chegar aqui para fazer uma entrevista com o Jack Black. Aqui, olha, do filme dele, olha. Monstros e Arrepios. Gizvamps. Para quem não sabe, isso aqui é um livro, gente, que é o maior sucesso. O livro que muita gente leu, devorou e agora virou filme. Quando eu era jovem, eu criei meus próprios amigos. Monstros. Daí um dia, eles, de fato, se tornaram reais. O americano Thomas Jacob Black está viajando o mundo para divulgar o novo filme. É a minha primeira vez na América do Sul. E você vai para outro lugar também? Para Argentina, Chile? Não, não. Só aqui. Só no Brasil. Como você diz só no Brasil? Somente Brasil. Somente Brasil. Gizvamps, Monstros e Arrepios, acaba de estrear nos cinemas. Gizvamps é uma adaptação de uma série de livros infantos juvenis, que combina terror e muito humor. Vai ver, são bonzinhos. De bonzinhos, eles não têm nada. Para todos os livros, há um monstro, e todos os livros abriram, e todos os monstros aparecem em este filme. Então, há, tipo, 60 monstros. É meio incrível. Meus monstros pularam literalmente das páginas. Se os livros ficarem trancados, se os livros ficarem trancados, estamos seguros. Mas quando são abertos, ora, vocês viram o que pode acontecer. O filme é sobre mim e esses filhos do neighborhood, e minha filha, indo ao neighborhood e catchando todos os monstros nos livros. Em 23 anos de carreira, Jack atuou em 50 filmes e séries, a maioria comédias. Há viagens de Gulliver, A Escola do Rock, O Amor é Cego, e King Kong estão entre as produções estreladas por Jack. Jack Black começou na televisão ainda criança. Olha a carinha, gente. I have a question for you, but, um, it's a question that's a boy with, uh, 12 years old. Oh, good. The good thing is you get to play every day. Your job is to play. That's a good thing. The bad thing is everybody knows you, and everybody always wants a picture and an autograph. That doesn't sound bad. It's not bad until you've done it a million times. Then you start to go crazy. If it's possible, can you and me scare some people? Okay. We can try. I'm very afraid. What a cute... Oh, good. It works. Cara, eu não vi, a máscara caiu na minha cara, na hora. Boa. Boa. Eita, deu retornando. Obrigada. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa barra, né, meu Deus? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu estou fazendo isso para TV. Eu vou dizer três. Eu acho que fizemos três. Três bons. Três bons. Obrigada. Três bons. Três bons. Três vi